DJ MP7, solta, solta putaria TR7 original, o moleque é sem limite Ritmo baile de favela, pode vir que nós te mexe Pódico DJ, escutando podcast Pódico DJ, escutando podcast Tênh ni cúmeu, cámaras Tênh ni cúmeu, cámaras Tênh ni cúmeu, cámaras Tênh ni te bota pra mamar DJ MP7, solta, solta putaria TR7 original, o moleque é sem limite Ritmo baile de favela, pode vir que nós te mexe Pódico DJ, escutando podcast Pódico DJ, escutando podcast Pódico DJ, escutando podcast Tênh ni cúmeu, cámaras Zic opens, trana, solta, 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 Estranando tudo mesmo porra, a Zione divulga, tá ligado né Baile de rua, baile de rua, baile de rua, baile de rua